Quem não pecou por amor Atire a primeira pedra Quem não usou sleeping bag Não sabe o que é viajar Quem nunca viu dois amantes Não sabe o que é nostalgia Quem não sofreu por amar Não tem essa luz no olhar Iluminação é uma sala Quando o sol aquece a sua dor Um copo vazio está cheio de ar É o que diz o Gil, compositor Iluminação é uma sala Quando a luz aclara o seu amor Um copo vazio está cheio de ar É o que diz o meu compositor Quem não pecou por amor Atire a primeira pedra Quem não usou sleeping bag Não sabe o que é viajar Quem nunca viu dois amantes Não sabe o que é nostalgia Quem não sofreu por amar Não tem essa luz no olhar Não tem essa luz no olhar Não tem essa luz no olhar É o que diz o Gil, compositor Iluminação é uma sala Iluminação é uma sala Quando o sol aquece a sua dor Quando o sol aquece a sua dor Aclara o seu amor Um copo vazio está cheio de ar É o que diz o meu compositor Ele 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 Hum.